Meninos e meninos, bom dia! Eu sou a Anitta 1, aqui eu vou ensinar pra vocês hoje como que costura a trama no chinelo. Então, eu já adiantei um chinelo e agora eu vou terminar o outro aqui pra vocês verem. Então, pra vocês não terem emenda, vocês usam duas agulhas, ó, duas agulhas com o nalho atravessado aqui na frente. Aí vocês fazem primeiro a frente, depois vocês vêm costurando a trama, tá? Ó, nalho 35, alicate, puxar a agulha, tesoura pra cortar. Então, vamos lá, porque o vídeo não pode ficar longo. Se vocês gostar, vocês dão um likezinho pra mim aí e se inscrevam no meu canal. Compartilhem o vídeo pra divulgação do meu canal. Tem correia que é boa de puxar. Tem outra que é... Vocês têm que usar o alicate pra poder andar logo. Pra poder passar o... Pra poder passar o... A guina na correia. Vocês desculpem aí se da vez o vídeo não sair bem gravado. Mas é porque tem vezes que tá escuro e tá chovendo e tá nublado, daí... Daí não dá muito pra poder gravar um vídeo bom. E a gente grava no celular, aí fica meio, né? Não fica bom. Se vocês gostar do vídeo, grava, comenta, inscreva no meu canal, compartilha o vídeo. As meninas que tá agora chegando pra poder fazer o atesanato, aí vocês pegam, ó, e faz o... Isso aqui eu tô ensinando a costurar a trama no chinelo, viu? Que essa traminha é facinha de fazer. Aí vocês colocam, ó, empurram a correia, puxam com o alicate, pega a agulha, ó, e vai costurando. Tem que pôr bastante força pra poder sair embaixo, aí só puxar. Aí puxa, ó, tá vendo? Coloca de novo embaixo, ó. Tem que puxar. Não esqueça de dar um like pra mim, inscreva no canal, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação do nosso canal. Só um minutinho aí que a agulha saiu aqui, então a gente tem que pôr de volta, né? Sabe como é que é. Prontinho. Vamos terminar aqui. Aqui já termina, ó, mas vamos arrematar, tá? Vamos arrematar. Aí quando chegar aqui embaixo aqui, ó, vocês costuram bem aqui na... Essas quatro péolinhas aqui, ó, vocês tem que costurar bem elas, ó. Aí passa dentro delas aqui, ó. Passa dentro. Aí, ó. Passa dentro aqui. Puxa o ponto. Aí enfia de novo aqui. Aí vocês vai subindo com ela aqui, ó. Aí vocês sobem com o nailo. Ó, vocês sobem com o nailo dentro das péolas, ó. Vai passando dentro de uma e outra, ó. Ó. Pra terminar. Se vocês gostou, dá um like pra mim. Compartilha o vídeo. E muito obrigada a todos. Deus abençoe. Pronto. Terminando. Obrigada.